Camila do céu, preciso de fazer uma ilustração digital. E agora, calma, que nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de uma ilustração digital todinha no Procreate. Então, vem comigo. Oi, eu sou a Camila, sou ilustradora, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de uma ilustração digital feita no Procreate, que é o programa que eu tô usando atualmente. Inclusive, já fiz um vídeo aqui no canal falando um pouco mais sobre o meu iPad, vou deixar aí nos cards pra vocês. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar o processo desde o início mesmo, mostrando ali a escolha das referências que eu vou usar pra fazer o desenho. Vou dar umas noções básicas ali de como usar esse programa, né, o Procreate. Vou falar de algumas ferramentas ali que você precisa saber a função pra poder fazer um desenho legal e que vão te ajudar, né, nesse processo de desenho. Chegando até o estágio final mesmo da pintura, vou mostrar os pincéis que eu uso e também como salvar esse arquivo pra você publicar aí nas suas redes sociais ou então imprimir. Então, bora! Então, gente, tô aqui com o iPad, eu vou clicar aqui no Procreate, e aí eu tô aqui na minha galeria com os desenhos que eu já fiz que estão salvos aqui. Pra criar um novo documento, eu venho nesse mais aqui em cima, na direita, e venho aqui nessa figura aqui, nessa caixinha. Daí eu posso escolher o tamanho em pixels que eu quero. Pro Instagram, eu sempre faço 2160 pixels por 2700. E deixo em 300 dpi pra ficar com a quantidade mais legal. E aqui tem o número de camadas. Ele já mostra a quantidade máxima de camadas que a gente vai poder utilizar nesse arquivo. Aí vem criar, e aí tá aqui o meu documento. Só que eu quero usar o Pinterest pra poder pegar as referências. Então, eu puxo aqui, eu já tenho meu Pinterest aqui, eu trago ele, e ele fica aqui no cantinho. E agora eu vou procurar uma referência, uma foto de uma menina, uma garota, pra poder desenhar. Como eu faço muito desenho de mulher, geralmente já aparece pra mim, tá vendo? Aparece retrato, aparece rosto, aparece muita coisa pra mim já. Mas se você não tiver tantas referências assim aparecendo pra você, é só você clicar na lupinha e pesquisar. Mulher, garota. Botei garota, a esteric, pra ver se aparecem umas fotos legais. Eu achei essa foto aqui muito bonita, e eu vou usá-la como referência. Esse movimento aqui do dedo, ó, ele aumenta e diminui a tela. Daí eu venho aqui, e escolho o meu pincel. Se eu clicar de novo, eu vou ter vários pincéis aqui. Tem pincel de esboço, pincel de tinta, pincel de desenho. Aqui no recentes eu tenho os últimos pincéis que eu usei, eu gosto muito desse tinta seca. Eu clico nele. Aqui é pra poder configurar, mas eu não vou configurar agora. E aí a cor eu sempre deixo nesse meio roxo, assim, só pra eu fazer o esboço. E aí eu começo a fazer o meu desenho. Eu vou usar a referência como referência, não vou fazer um desenho idêntico, sabe? Vou tentar colocar no meu estilo. E se você quiser aprender a como desenhar rosto e tudo mais, eu tenho vários vídeos aqui no canal, tá? Não necessariamente você tem que ver só vídeos de desenho digital. Tem vídeos de desenho tradicional que ensinam você a fazer essa estrutura de cabeça e tudo. Aqui eu seleciono a minha borracha, tá vendo? E aqui tem também os pincéis que você pode utilizar pra borracha, assim, o formato da borracha. E assim, desenhar no iPad é diferente, né? De desenhar na mesa digitalizadora. Porque a gente desenha na tela, então é como se fosse desenhar no papel. Não é exatamente como desenhar no papel. Mas eu acho que é um pouco mais tranquilo se você tá começando desenho digital e já pegar direto o desenho no iPad. Às vezes na mesa digitalizadora o pessoal sente um pouco mais de dificuldade, né? Que realmente é mais difícil no começo porque você desenha olhando pra tela. Então até o cérebro acostumar com esse processo pode levar um tempinho. Mas depois que acostuma também, você tira de letra. Então, gente, eu quero mostrar pra vocês o que me fez sair do zero na ilustração digital do Procreate. E me fez chegar até o ponto de fazer esse desenho aí que eu tô fazendo e mostrando pra vocês no vídeo. Foi um curso que eu fiz no Domestika de ilustração digital. E nesse curso eu aprendi como funciona o programa, mexer e tudo. E ele também me ajudou muito, acelerou muito o meu processo de aprendizagem de ilustração digital no Procreate. Então o curso que eu falei pra vocês que eu fiz foi esse curso aqui, Procreate pra iniciantes. Aprenda a ilustração digital do zero. Ele tá na promoção, tá vendo? Ele tá R$32,00. O professor, ele é ilustrador e designer. Então ele vai te dar várias dicas não só de como mexer ele no Procreate. Mas também vai te passar várias dicas pra você desenhar melhor, começar a fazer ilustrações nesse programa. E eu vou mostrar um pouco mais como é por dentro do curso. São sete módulos que eles dividem como se fossem sete cursos, dentro de um curso só. O primeiro são os fundamentos do Procreate, onde a gente vai ter a noção básica mesmo de como mexer, como funciona ali toda a questão da galeria, os pincéis e tudo mais. E como eu falei pra vocês, o Procreate tem vários pincéis. Ele tem uma biblioteca de pincéis. Então ele vai te falar quais pincéis são legais pra você fazer cada tipo de textura. Vai mostrar todos eles. E uma coisa que eu achei muito legal é que ele vai te mostrar como configurar esses pincéis. Você vai poder configurar seus próprios pincéis utilizando ali a livraria de texturas que tem. É como se fosse um banco de várias texturas que você tem que você pode usar e colocar no seu pincel. Daí ele vai ensinar tudo. Como você vai regular a estabilização, o espaçamento ali dos grãos, da textura. É muito legal. Ele vai te passar toda essa visão ali das camadas, como que você mexe, cada função, bloqueio, vinculação das camadas, como juntar todas as camadas. Então ele fala tudo detalhadamente. E sem falar que tem muito mais coisa além disso. Ele mostra também como fazer animação no Procreate. Ele mostra como que você vai usar as cores. É muito legal. Eu gostei muito do curso. Eu achei que me ajudou muito, assim. Acelerou, sabe, o meu processo de aprender a mexer ali no Procreate. E eu acho que vai ajudar muito vocês também. E outra coisa que eu percebi também foi que eu fico com a cabeça muito mais abaixada pra desenhar, assim, na mesa. Essa capinha aqui, ela é boa porque ela eleva essa parte de trás, né, do iPad. Então dá uma ajudada. Mas mesmo assim, cara, eu não sei se é porque eu sou um pouco alta, entendeu? Aí as minhas costas ficam muito arqueadas, assim. A mesa acaba ficando muito baixa pra mim. Eu até falei disso lá no Instagram. Tem pessoas que têm um suporte, né, mais específico. Eu até vou procurar esse tipo de suporte. Mas eu não sei se vai fazer tanta diferença. Pra mim, faria diferença se fosse mais alto, assim, sabe? Não só elevar essa parte de trás. Então, assim, o esboço, ele é rabiscadinho mesmo, tá? Não tem necessidade de ser uma coisa perfeita, mesmo porque a gente vai tentar encontrar aí o traço perfeito. Onde vai ficar cada coisa. Então, assim, sem medo de rabiscar. Depois a gente vai pegar e vai fazer uma outra camada acima desse desenho aqui. Outro ponto positivo do Procreate, que eu tô gostando, é dos pincéis. Porque tem muito pincel diferente e também eu vou ter a possibilidade de baixar outros pincéis, sabe? De outros artistas ou comprar esses pincéis. Ah, gente. Essa ferramenta aqui em cima, tá vendo essa flechinha? Ela seleciona, assim, nessa forma quadrada. E se eu quiser selecionar uma área específica, eu venho aqui nesse S e faço essa seleção. Por exemplo, essa mão. Se eu achei que ficou muito grande, eu faço essa seleção com a ferramenta ali, S de seleção. Depois eu clico nessa flechinha. E aqui eu consigo diminuir ou aumentar. Aqui embaixo, eu tenho as opções de forma livre, uniforme, distorção. Se eu clicar em distorção, por exemplo, tá vendo? Eu deformo essa mão. Mas pode ser que fique até interessante. Ela vai ficar uma mão mais fininha. Eu tava achando que ela tava muito larga. Então, assim, se eu usar a distorção, vai ficar até interessante. Daí eu clico aqui de novo e ela desfaz a seleção. E aí, se eu clicar aqui, selecionou o desenho todo e eu quero aumentar ele. Mas aí, eu dou dois cliques pra voltar. Eu não quero na parte de distorção. Eu quero na seleção uniforme. Então, eu vou clicar e eu consigo aumentar sem alterar as proporções do desenho. Daí eu clico aqui de novo. E tudo que eu quiser desfazer é só clicar com esses dois dedos na tela. Olha, por exemplo, rabisquei ali, eu faço sim e ele se desfez. Pronto, meu esboço tá pronto. Aí, eu clico aqui nessa parte onde ficam as camadas. Tá vendo esses dois quadradinhos? Se eu clicar nesse N, eu tenho várias configurações da camada. Eu quero diminuir a opacidade dela, ou seja, deixar ela um pouco mais transparente. Então, eu diminuo por aqui. Aqui eu aumento, aqui eu diminuo. E daí, eu clico no N de novo e ela volta. Pra eu criar uma nova camada, eu venho aqui no mais. E eu vou desenhar por cima, tá vendo? Não vai estar na mesma camada. Eu vou desenhar uma camada acima. Agora sim, eu vou aperfeiçoar esse traço. E outra coisa, gente, que eu fiquei apaixonada no Procreate, é a questão da estabilização. Se eu clicar aqui no pincel e clicar em cima dele, essa função aqui, estabilização, eu posso aumentar ou diminuir. Eu deixo aqui porque eu gosto de ter um certo controle sobre o meu pincel. Se eu colocar uma estabilização muito grande, por exemplo, eu vou deixar aqui 53%. Ele fica assim, tá vendo? As linhas ficam muito perfeitinhas. Eu não ligo tanto pra isso. Eu prefiro até um pouco menos de estabilização, porque eu acho que fica mais natural o meu traço. E outra coisa, é que se você fizer um círculo, isso você talvez já saiba. E segurar, tá vendo? Vira uma forma perfeita. E eu posso editar essa forma. Eu posso já clicar direto pra fazer um círculo. Ela já proporciona direitinho um círculo. Ou se for em elipse também, olha, eu tenho como esticar aqui, esticar do outro lado. Assim, perfeito. Pra reta também, ó, se eu riscar e segurar, a reta fica perfeitinha. Isso ajuda muito, isso adianta muito o trabalho da gente. Na verdade, essa camada aqui que eu tô fazendo, ela vai sumir. Eu vou tirar ela, porque eu faço meus desenhos sem line. Se você faz desenhos com lineart, essa camada aqui, você já pode até fazer de preto. Aqui, nessa chavinha, eu tenho várias funções aqui, tá vendo? Eu posso inserir um arquivo, inserir uma foto. Por exemplo, aqui em guia de desenho, eu posso ativar. Eu venho editar guia de desenho. Aí tem como você editar aqui a espessura das grades, a opacidade, o tamanho. Se você quer ela maior, menor. Isso daqui ajuda se você for fazer um desenho que precisa de acompanhar linhas retas ou escrever. Gente, então, olha, eu vou vir aqui no N, vou diminuir mais ainda também essa opacidade. Ok. Vou criar uma nova camada. E aí, eu vou colorir. Essa camada vai ser a camada que eu vou usar pra colorir todo o meu desenho. Antes, eu quero deixar o plano de fundo com uma outra cor, tipo um roxo meio acinzentado. Isso eu faço que é pra eu ter uma noção maior das cores que eu vou usar aqui no desenho, tá? Não deixar totalmente branco é legal. E eu gosto de exagerar um pouco nas cores. Eu vou ver, eu acho que eu vou usar um laranja na pele dela. Então, eu pego a bolinha. Então, toda essa área aqui do rosto, do colo dela, eu vou preencher com a mesma cor. Então, eu pego a bolinha, arrasco pra cá e pronto. Uma coisa que eu quero fazer, que eu esqueci, que é deixar essa camada do esboço acima. Ela sempre vai ficar por cima. E eu gosto de deixar no Multiply. Olha, se você olhar, não dá pra ver muito bem a camada de esboço. Eu vou fazer o quê? Aperto aqui no N, venho aqui em Multiplicação e voa lá. Eu consigo ver melhor, tá? Eu gosto mais de colocar na Multiplicação. E eu tinha notado uma diferença muito grande na hora de desenhar aqui na tela. Porque é uma tela de vidro e tava escorregando muito. Mas eu coloquei uma película. Não é a película Paperlike, tá? Não é aquela que imita textura de papel, não. É uma película de vidro normal. Só que eu achei que deu até uma segurada. Não sei se é porque eu já me acostumei a desenhar. Pode ser impressão minha também. Eu não ouvi falar muito bem da Paperlike pra quem desenha. Então, resolvi não arriscar e comprar essa de vidro normal. E essa parte aqui também, ó. De escolher as paletas é muito boa. Você pode escolher aqui nesse disco de cores. Você pode selecionar a forma clássica. Clássica, que seria assim, esse quadradinho. Harmonia, ó. Se eu escolher, por exemplo, triádico. Eu posso escolher três cores. Daí eu arrasto e elas vão se selecionando por meio de valores. E aqui paletas. E dá pra você criar uma paleta também. E pra selecionar a cor também é muito legal. Olha, você pode clicar aqui. E puxa aqui esse cursor, tá vendo? E aí eu pego um pouco mais escuro pra fazer os olhos. Pra fazer a bolotinha do olho. Tchau, 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 tchau. Como eu quero fazer os detalhes do cabelo, eu quero que não passe pra fora. Eu vou clicar aqui na camada do cabelo e venho em bloqueio alfa. Daí eu vou selecionar nesse pincel que eu já tô usando mesmo. E vou selecionar uma cor um pouco mais escura do que essa cor do cabelo. Peguei aqui a cor. Daí aqui um pouco mais escura. E aí eu vou fazer os detalhes do cabelo. Aí eu vou fazendo essas sombras assim, sabe? Eu vou fazer só assim, tá? Não vou fazer muito detalhado. Mas se você quiser esfumar, ó, você pode passar esse pincel. E aí você consegue um esfumado bem legal. Tá vendo o efeito que dá? Gostei muito dessa função. Eu vou fazer uns brilhos aqui na boca dela. No olho também é legal ter. Fazer unha, gente. Fazer unha preta. Ela é muito gótica. Até parece essa blusa rosa dela. Mas eu acho que fica bonitinho a unha preta. Aí eu peguei um pincel bem macio. Tá vendo? Expressão suave. E aí eu diminui um pouco a opacidade. A gente diminui a opacidade aqui. E aqui eu diminui um pouco o tamanho dele. E eu vou passar, olha. Aí já dá uma cara legal. Se eu quiser eu posso selecionar uma dessas estrelas. Posso vir aqui nessa parte aqui, ó. Copiar, colar. Já copiou e já colou. Eu seleciono e arrasto. Daí eu posso colocar em outro lugar. Diminuir o tamanho. Então é bem prática também essa função de copiar e colar. Pronto, gente. Terminado o desenho. A gente não pode esquecer de assinar, né? Muito importante. Vou colocar o meu nome aqui no cantinho. Então, pra salvar, eu vou aqui em galeria. Vem selecionar. Aperto aqui. Aí eu venho compartilhar. Aí eu vou salvar em JPEG. Mas você tem outras opções. Você pode salvar o PSD, que é o arquivo todo. Com todas as camadas. Você pode salvar PNG. Então eu vou salvar em JPEG. Daí eu vou colocar lá no meu drive. E vou fazer o upload. Você tem outras opções. Você pode mandar pelo seu e-mail. Você pode salvar aqui mesmo no seu iPad. E é isso. O arquivo vai estar prontinho pra você compartilhar com quem você quiser. Aqui já estava selecionado pra gravar o timelapse do meu desenho. Aí eu venho aqui botar replay em timelapse. Mas eu vou exportar primeiro, tá? Eu vou exportar em 30 segundos, que eu acho mais rápido. Aí esse é o vídeo do timelapse. Tchau. 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 E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Tenha tirado aí alguma dúvida sobre ilustração digital no Procreate. Se você tem mais alguma dúvida, deixa aí pra mim nos comentários. que eu vou adorar ler e saber e ajudar vocês um pouco mais. E até o próximo vídeo. Tchau.